Já estamos no episódio 30 de Bumbum, Jerkuroda, acredita que faltam 20 para acabar. Não estamos na reta final ainda, acabou de começar o terceiro ato, depois ainda vem mais um. Inclusive já saíram imagens de um power-up de Bumbum, Jerkuroda, que quem acompanha as redes sociais do topsatos.com.br, do Supahiro, já viu, porque a gente já falou essa semana lá, já está lá. Mas o que eu achei muito interessante foi que criou, eu acho que uma empatia a mais, essa empatia já existia, mas nesse episódio 30 criou uma empatia a mais ainda com o trio de vilões. Que eu elogio aqui que eles são sim alívio cômico da série, mas não são chatos nem bestas. E esse episódio mostrou esse senso de agradecimento por quem estendeu a mão para eles quando eles estavam acabados, que foi o Mad Rex. Fizeram de tudo para recuperar a memória do Mad Rex. Eu achei fantástico essa participação deles na história, inclusive achei, pulando já para o final, achei o final emocionante ali. Eles não perceberam, mas aquela olhada do Mad Rex e tudo ali, com certeza ele vai ter a agradecer para os três. Foi bom, foi o que eu comentei na chamadinha, eu falei, será que vai ser um episódio de barrigada, só com o trio fazendo alguma coisa que não vai ter nada relevante. E aí de repente não, de repente contou-se uma história de novo, como eles conheceram o Mad Rex e tudo mais, que eles gostam muito do Mad Rex. E aí tentando mostrar, ver se voltavam as memórias do Mad Rex, tiveram uma baita ideia para tentar pegar o Taia de surpresa. Foi uma baita ideia o que eles fizeram. Sim, mas na ideia quem marcou de besta aí foi o Bundorio, né? Porque ele mesmo falou, ué, por que que estão ligando por esse canal? Ligaram pelo canal de comunicação dos próprios Bumbunger e ele simplesmente aceitou a entrega. Tadinho, ele não vê maldade, ele é uma boa pessoa. E aí usaram aquele robô de novo, que já estava ficando manjado, mas porém, entretanto, contudo, rolou-se aí um negócio legal, que foi o robô fazendo gata com outros robôzinhos ali, outros carros, achei isso legal. Roubaram os carros do Boom Black, que inclusive foi repreendido pela Boom Pink, né? O que é isso? Um policial deixando suas viaturas serem roubadas pelos bandidos? Baita crítica social. Rolou uma crítica pesada em relação a isso. Essa coisa deles ficarem muito fortes de repente e começar a ganhar deles na luta, claro que tem o fator Taia não tá ali e tal, eram só três Bumbunger, não cinco ou não seis. Eles estavam mais fracos. Eu tava quase ficando chateado com aquela luta. Aí veio o Robonite e tudo, aconteceu, beleza? E aí o Madgex viu o Robonite também, lembrou. Eles têm criado também essa tretinha interna do Boom Violet com o Boom Orange, que rolou de novo, né? Eles estão, eles têm, tá sendo um... Tá um casalzinho assim, tão jogando os dois assim juntos sempre, né? Chipo, chipo, claro. Chipo os dois. Mas foi um episódio... E é isso, quando eu achei que ia ser só uma barrigada, não. Foi um episódio importante. Taia apanhou legal. E porque nesse ponto, inclusive, o Boom Orange tava certo. Taia não tava levando a luta completamente a sério. Ele percebeu que o Madgex tava sendo manipulado, que não era o próprio Madgex, não tava em sã consciência. E com isso ele não conseguiu lutar do jeito que deveria lutar. Só por isso que ele perdeu. Senão, pelo menos, ia estar exatamente de igual pra igual, como na primeira vez que o Madgex apareceu, né? Gente, o episódio foi muito bom, mas como a Narese falou no começo aqui do nosso papo, eu vou reinterar a jaquetinha do último arco aí, esse power-up delezinho, que não vai servir pra birosca nenhuma, provavelmente. Mas eu acho uma graça aquela jaqueta. Achei uma graça. Aquilo não deve dar poder pra nada. Só deixaram eles mais bonitos. Achei bem bonito. Estou com outras expectativas. Eu gosto de Bumbum. E o vilão da vez agora, parece que ele meio que comeu bola ali, né? O Disrace, agora ele que ficou meio besta ali, porque, inclusive, o compasso que ele usa ali pra ver as coisas, mostrou pra ele as imagens e ele, ah, beleza, tá acontecendo algo. Ele tava entretido numa ligação ali, falando sobre outros assuntos, né? Essa falta de atenção dele é que vai ser o problema aqui. Ele também não percebeu ainda que a lealdade do trio tá com o Madgex e não com ele. Eles estão ali por medo, né? E eu achei interessante porque quando relembrou pro Madgex, quando ele foi destruído pelo robô, ele falou pro Boom Red que com esse poder você não vai destruir o boss, né? O chefão. Então, é aquilo que a gente já comentou aqui também, né? Cada vilão vem com um poder maior e superior ao anterior, né? Que caminho que a gente vai andar até chegar nesse poderoso chefão, né? Só uma coisa que eu falei que me incomodou um pouco nessa parte das lutas. Além do robô lá inimigo, o Madgex não tinha enfrentado o Tyra, né? Na versão 9.1.1. E chegou agora, enfrentou e também não ganhou. Mas, teoricamente, se o Tyra tá mais forte e o Madgex mais forte, mas pau a pau já tinha ganho, sim, sim, o 9.1. Agora com o 9.1, ele tinha que ter ganho também. Mas só isso que eu achei meio... Meio meme, meio paia. Meio... Mas é bom. Não, e eu achei interessante também que... Eu pensei que inicialmente em alguns episódios a gente já teria algum encaminhamento pra história do Boom Orange. Mas não. Pelo jeito, esse terceiro arco vai seguir com ele aparecendo. Talvez a gente tenha um capítulo que tenha mais foco nele. Mas acho que ele só volta pra equipe mesmo pro quarto arco, né? Esse terceiro, ele vai tá apartado ali mesmo. Uma coisa só que a gente já... Você falou agora há pouco, e eu adoro os três vilões, né? O trio. Que acho que pra mim eu vejo eles no final da série, eles na terra abrindo um lava rápido, né? Eu já falei isso. Mas só tomar cuidado pra não gastar ele demais. Porque o episódio dessa semana foi com eles. O próximo é com eles de novo. Claro, eles sempre estão nos episódios, eu sei disso. Mas parecia que tinha foco de novo neles agora nesse novo negócio aí do restaurante. Então é só eles tomarem cuidado pra não gastar demais eles também nos episódios. Era isso que eu ia falar. Muito bem. E como eu disse no programa da semana passada, quem por causa de visual deixou de acompanhar a série, tá perdendo uma ótima história e que tá fazendo jus à franquia Super Sentai, né? É, tem gente que acompanha aqui com a gente, assistindo a gente e tal. Até vi outros canais aí fazendo resumos, bem legal. Quem quer acompanhar por a gente, pelos resumos, tudo bem. Mas em algum momento deu uma chance, porque a série... Eu falei, uma hora você esquece a cara de calota. Você esquece. Vai na fé. Eu falei, uma hora você esquece.